Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, já vai meu salve aí para o nosso clã Noxus Se você não é inscrito no canal eu peço que você se inscreva Se você já é inscrito deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilha o vídeo Se você está procurando um clã ou uma guilda para jogar e ainda está se sentindo meio oprimido ou sozinho Chega aí no Discord, vou deixar esse link aqui, digitem o link E fala aí com o ZigZig, a gente tem os jogadores que vão jogar PVE, tem os jogadores que vão jogar 2 horas por dia, meia hora por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia 24 horas por dia, e também temos os jogadores que simplesmente querem só conversar, querem fazer o roleplay, a guilda aceita toda sem discriminância nenhuma Porém, contudo, entretanto, nós seremos da facção dos saqueadores E a ideia é que a gente entre aí no beta fechado, tem uma pequena historinha aqui dos Noxianos Claro que não poderia ser menos mal do que a homenagem ao League of Legends, se não me falha a memória Então salve aí para o pessoal que está aí sem clã e não decidiu ainda Mas a questão é o seguinte, galera, meu PC vai rodar New World, versão atualizada para você que não jogou a preview de 2020 E agora vai rodar aí no beta fechado e depois reza a lenda que vai ter um beta aberto porque o alpha acabou Não vai mais ter alpha testes, beleza? Talvez só antes de lançar alguma atualização Então eu percebi que tem vários vídeos aqui sobre o New World, inclusive tem o meu vídeo aqui Se o meu PC, meu computador rodará o New World Lembro que na época, quando eu entrei aqui no New World Tinha as guias aqui referente à questão das configurações mínimas requeridas para a questão do New World Eu até coloquei na época, com base no site lá, que o mínimo para rodar aqui, que a Amazon tinha feito ali Era o mínimo Windows 10, ele é exclusivo para o Windows 10, então se você tiver o Windows 7 não vai rodar Que era um i5 de segunda geração, ou qualquer processador da AMD que tivesse 4 núcleos físicos acima de 3 GB E o mínimo de 8 GB de memória RAM e de placa de vídeo, né, para cima de uma Radeon R8 280 E da GTX, né, NVIDIA 670 de 2 GB Porém é claro que tudo que for maior é melhor Então o que acontece? Tem muita gente que nem pergunta E teve um rapaz que fez um vídeo aqui de um notebook, cara, da Samsung, um Intel com a i7-550U De 2.4 GHz, e cara, ele tá rodando na 11 FPS contra monstro Rodar, o New World roda em qualquer computador que tenha Windows 10, com 8 GB de memória RAM E com processador acima da segunda geração da Intel Da AMD, qualquer processador que seja com 4 núcleos físicos, ou seja, qualquer quad-core Só que daí o pessoal vem aqui nos comentários desse vídeo aqui, eu achei até bem interessante O pessoal pergunta assim, ó, o i7 de 11 geração, né, da 11ª geração com a placa MX Ah, esqueci que é um DDR5 e tem SSD, será que roda? Claro Essa placa de vídeo, se não me engano, é uma das mais atuais Mas só pelo fato do processador ser um i7 de 11ª geração, rodar roda Só que assim, quanto de FPS será que vai rodar? Vocês entendem? Aqui eu tô perguntando, ah, um R3 2200, uma RX 570, será que roda? Aqui, ó, no preview eu tava com isso e não rodou Muito provável que seja por causa da otimização Então assim, tem computador que não vai rodar? Pode ser, que nem vai que caia isso daqui, né, porque realmente tava sugando muito a memória RAM Né? Mas assim, eu confio pra vocês que assim, rodar é uma coisa Agora, se ele vai rodar com uma qualidade, se vai rodar com 60 FPS, aí é difícil responder, cara Entendeu? É muito problemático Aqui outro rapaz perguntando, ah, uma GTX 1650 Porque agora eles melhoraram a otimização, mas ainda a princípio vai continuar a mesma coisa Os PVP 50V50 ainda vão ser problemáticos Você vai ter 15 de FPS dentro da cidade, você vai ter 15 de FPS no 50V50 E vai rodar igual esse rapaz aqui Com 10, com 15 de FPS, entendeu? Então assim, ah, qual que é o ideal pra você rodar o New World? Não vão sair comprando nada, porque eles vão otimizar o jogo ao longo, né, no percurso Então assim, você quer saber, por exemplo, se o New World é tão pesado quanto, por exemplo, o Dota 2? Instala o Dota 2, nem que seja pra ver replay Não precisa você jogar, é só pra você ter uma noção de FPS, entendeu? Instala ali o Tera Online Cria um personagem lá, o Tera Online tem disponível na Steam e tenta jogar o Tera Online Entendeu? O Tera Online é tão mal otimizado quanto o New World Instala ali o Trio of Sager Entendeu? Instala o League of Legends no seu computador Mas eu acredito que o simples fato do Dota 2 mais o Tera Online Se teu computador conseguir rodar o Tera Online Se teu computador conseguir rodar o Dota 2 Cara, ele, né, tem uma chance muito alta 90% de chance De ele rodar o New World, tá? E o New World ele vai ser melhor otimizado, né, com o passar do tempo Outro jogo também que eu não falei aqui BDO Né? O Black Desert Online Entendeu? Eu até tinha ele aqui Eu comprei esse jogo aqui Joguei muito na época Tem vários vídeos no canal aí Cara, o BDO rodava dentro da cidade a 25, a 17, a 15 FPS É nojento de ver Mas agora falaram que otimizaram Então baixa o BDO Ah, mas o BDO você precisa comprar Olha, eu não sei como tá hoje em dia O... O Black Desert Online Ó, mas ele tem aqui, ó Você pode comprar ou pode testar gratuitamente Entendeu? Então assim Se o Black Desert Online Você rodar o período de teste aqui, ó Se ele, né Rodar Por esses 7 dias grátis aqui, ó Se o BDO rodar na tua máquina Ok, mas cara Testa o Tera Online Que o Tera, ele é gratuito O Dota 2, ele é gratuito O League of Legends é gratuito E vocês vão ver Se vai rodar no máximo ou não Rodar? Roda Agora Com qual FPS? Boa pergunta Entendeu? Então É... Continuando aqui na... No... No vídeo aqui, ó Pessoal Ah, mais um i5 De quarta geração DDR3 Uma... GT 800M De 2 GB Vai rodar Cara Tem que ser GTX Entendeu? Tem que ser GTX Porque é o que foi dito no próprio Asus, né Na... Na... Amazon disse isso É uma GTX 650 Ou uma... Uma Raiden, né R9 280 Esse é o mínimo Ah, mas Godo Eu baixei o Dota 2 Baixei o Tera E rodou Aí baixei O... O New World E o New World tá com problema Ele tá dando tela azul Ou ele tá crashando Aí pode ser algum problema Que você pode estar executando Outros programas Que nem Eu tenho aqui O BlizzTex Entendeu? E o BlizzTex Às vezes Ele pesa Rouba muito a memória Ou às vezes também Quer ver, ó Memória 50% de memória Eu tenho 16 GB De memória RAM Tá vendo aqui, ó Essa é a minha configuração Cadê a RAM? Tá na RAM? Tô ficando lá Aqui, ó Então aqui Eu tenho 16 GB de RAM Só que o próprio Google Chrome Já deve estar explodindo a memória Aqui, ó O Google Chrome Tá aqui usando 1,5 GB O OBS Tá usando 1 GB Entendeu? E os outros Demais programas Tão usando aqui Os seus Miseros Megas Mas aqui, ó 2 GB Mais 1 aqui Já dá 3 basicamente Aqui, ó É muito bizarro De olhar assim Né? E falar Mas se tá com 16 GB de memória RAM Mas basicamente Tá perdendo 8 GB Porque aqui, ó Tá quase 50% Pois é, cara Windows 10 Pra roubar memória E o Google Chrome Pra roubar memória RAM Cara, é absurdo Isso daqui Provavelmente deve estar bugado Eu vou até fechar aqui Vou fechar todas essas abas Aqui Vamos ver se ele vai cair Aqui, ó Chega em 20% Por favor Mas enfim O Chrome é violento, cara Pra usar memória RAM Vamos até restaurar As milhões de abas Que eu tenho aqui Por causa do meu TDA, né? Infelizmente É assim que funciona Então, infelizmente Acontece, ó Voltou aos 40% Ó Vamos ver se vai chegar Aos 50% ali, ó Tá indo pro 1,5 GB de novo Tá vendo? Então, infelizmente Acontece Que às vezes Você tá com o Chrome aberto Você tá com outro programa E tá comendo memória RAM Né? Mas façam esse teste Eu acho que É algo bem útil Bem positivo Se vocês baixarem O Dota 2 Se vocês baixarem O Tera Online Ah, mas eu vou baixar E nem vou jogar esse jogo Mas depois exclui, cara Remove Ou vai que vocês Né? Vai que vocês curtem o jogo Ah, mas eu já testei Outra coisa também Benkmark Que o pessoal fala Só que eu acho ruim A utilização De Benchmark É... Virtual Tá? Aqui tem o Acho que é Raven Né? Unigine Raven Benkmark 4.0 Editor Basic Eu rodei ele E ele tava tipo 200 FPS Sabe? Até eu rodei em 2K Que bugou tudo Meu sistema Né? Podem ver aqui Que tá 2K Né? Eu coloquei ele aqui Pra rodar com O do sistema Então tanto em 2K Quanto em Full HD Quanto no meu próprio sistema Que é em HD Eu não tenho monitor Full HD Vocês vão olhar aqui Ó lá em cima 190 FPS Então eu acho muito ruim Esses Benkmark Genérico É... Não diria que seria Benkmark Genérico Mas assim Eu acho muito ruim Rodar um Benkmark Deixa eu colocar mais no meio da tela Aqui Ó 180 FPS Eu acho muito ruim Rodar Esses Benkmark Virtual Pra testar Pra ver se o teu computador Vai rodar ou não Porque cara A qualidade De renderização gráfica Aqui ó É do Preston Taylor É tipo um LOL Entendeu? Essa qualidade Desse Benkmark Aqui Eu sinto muito Mas esse tipo De renderização Aqui Ah mas Gudo Poxa O meu pegou 35 FPS E você tá rodando A 2K ali E não sei o que Cara Tipo Esse tipo De qualidade gráfica Aqui cara É de 2003 2006 Então é muito estranho Entendeu? É muito estranho Eu Querer rodar Um Benkmark Aqui Virtualizado E querer Tipo Falar pra vocês Que vai rodar O jogo A 150 FPS Vocês querem ver Com base Na minha configuração Que é uma GTX 1070 É um i7 6700 Quantos FPS Eu peguei No New World Cara Eu tenho uma playlist Inteira Ó Ainda É muito engraçado Cara 180 Tipo Aqui tá em HD E não sai É muito bugado Ah mas você devia Jogar em fullscreen Mas eu não vou jogar Em fullscreen O New World Eu vou jogar Em qualidade de tela Sem bordas Cara Pra poder dar o alt tab Pra não bugar Eu não gosto E até pra poder gravar Nem sei se essa tela Agora vai tá aparecendo Pra vocês aí Né Do fullscreen Agora ficou preta mesmo Porque as vezes Até o OBS Não captura O que tá na tela Mas ó Vai pra 200 e poucos De FPS Aqui Vamos Se fizer aqui ó Olha lá FPS a 100 120 140 Só que de novo Eu não jogo em fullscreen Eu jogo em modo janela Então pra mim Um benchmark desse tipo Aqui não funciona E no 2K aqui Que eu tava fazendo Os testes Ele caiu pra 75 Minima foi 25 Entendeu Então tem Aqui ó 11 a mínima de FPS Porque é quando dá Aquele delay Mais a máxima 265 Então eu geralmente Não curto Entendeu Esse tipo de De benchmark sintético Pra mim não é aceitável Tá Então Vocês querem usar Esse tipo de programa Baixem Procurem na internet Eu peguei do vídeo De um outro rapaz ali Mas eu acho que Bem que mark genérico Pra full Pra tela fullscreen Cara Acima de 100 Beleza Vocês podem testar E pode falar Ah vai rodar mesmo A 25 Vou deixar o nome Pra vocês aí É Unigine Raven 4.0 Que também Tá nesse vídeo Aqui do rapaz Quer ver Desse daqui ó Do Info Info God Você entra aqui No vídeo dele E daí você vem aqui No endereço do Bankmark Clica aqui E vai abrir Se esse Bankmark Virtual Pra vocês É o suficiente Beleza Tá tranquilo Mas pra mim Eu não Eu não curti Entendeu Até porque Não tem Personagem Só tem Cenário Só tem Digamos Dentro da cidade Então Eu achei ruim Mas continue Procurando Outros vídeos Assim ó Computador Gamer Laptop Ou coloque Assim até New world Que o cara Falou ali De uma Configuração Vamos pesquisar Assim ó Esse cara Ele quer só O processador Mas ele pode Colocar aqui Uma GT M Vamos ver Teste FPS Não sei se vai Achar Entendeu Não sei mesmo Simplesmente Eu não sei Mas olha só Tem vídeos Aqui ó Onde você Consegue Testar Muitos outros Jogos Aqui ó Ó O cara Jogando Com uma GTX 1050 Né Quantos FPS Ele pegou 43 Então o pessoal Ah Mais uma Vai funcionar Ali uma 1050 Uma 1060 Uma 2050 Cara Roda Se vocês Colocarem Hoje Né É O O O O jogo Tudo no baixo Esse daqui Ele tá jogando Na Full HD Ele tá jogando Na qualidade Muito alta Muito alta Muito alta Cara Mas aí se diminuindo A resolução Você vai jogar Nossa Que bugada Ali atrás Você vai jogar Com uma configuração De 30 FPS Beleza Vai rodar Vai rodar Rodar é muito específico Agora com qual Qual qualidade Que você quer rodar O jogo Aí Já fica É É Já fica Mais Criterioso Muito mais Específico Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham entendido Aí Se por exemplo Ah Eu tô aqui em 2022 Será que meu computador Roda o New World Provavelmente Provavelmente você já vai Poder baixar Porque as vezes A pessoa Ah Eu vou comprar Não vou gostar do jogo O jogo não rodou Tive que pedir Estorna Da dor de cabeça Pois é Mas vai que em 2023 2024 Já tá de grátis Vai que a Amazon Tá dando o jogo De graça Pra galera Beleza Então faça esses testes Boa sorte pra todo mundo E fui Tchau 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 Tchau